Vamos lá pessoal, numa panelinha você vai colocar 100 gramas de banha de porco, que você pode substituir por 100 ml de óleo, uma xícara de leite e uma xícara de água, lembrando que minha xícara de medida é de 240 ml. Agora a gente vai levar nossa panela no fogo até levantar a fervura. Enquanto isso, nesse outro recipiente a gente vai colocar 500 gramas de polvilho azedo e uma colher de sopa rasa de sal. Aí a gente vai dar uma misturada. Assim que a mistura de leite levantar a fervura, você vai apagar o fogo e vai despejar na misturinha de polvilho. Aí você vai mexer assim com o auxílio de uma espátula para você não se queimar. Agora eu vou adicionar meia xícara de água gelada, dois ovos e 150 gramas de queijo. Estou utilizando aqui a mistura da mussarela com queijo parmesão. Aí é só mexer tudo muito bem com o auxílio da espátula mesmo. Você não precisa colocar a mão nesse pão de queijo, tá bom? Aí lembrando que eu untei a minha assadeira. Pessoal, na assadeira eu vou colocando as porçõezinhas assim com o auxílio de duas colheres. Aí é só levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus aproximadamente 40 minutos ou até você ver que ele vai ficar douradinho. E a dica legal desse pão de queijo é que você pode armazenar a massa num pote com tampa e deixar na geladeira. Aí você não precisa assar tudo de uma vez. Aqui os meus pães de queijo ficaram 30 minutinhos no forno. Então você fica de olho aí. Olha como que eles ficaram super douradinhos. Olha que lindo. E ele tá também levinho. Olha como ele ficou super aerado por dentro. Que delícia, pessoal. Esse pãozinho de queijo tá maravilhoso. Pra acompanhar aquele cafezinho, sugiro demais que você faça aí na sua casa. Além dele ser muito simples e fácil de fazer também. Se você gostou, deixa aqui pra mim o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo que me ajuda muito. Beijos e até a próxima receita.